Como folha seca A razão Mas você vai entender Que tudo tem Um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho A muita gente vai se apreender E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoou você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possa suportar Cada deserto Cada deserto é mais um testemunho Cada deserto é mais um testemunho Pra corações feridos Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoa você E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho Agora vai ser lindo este testemunho Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho A hora de contar um lindo testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho Todos verão que Deus abençoa você E vai ser lindo este testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo este testemunho 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 Todos verão que Deus abençoa você E vai ser lindo este testemunho 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 E vai ser lindo este testemunho